Ei, beleza? Fazendo esse vídeo para compartilhar aqui uma música, um poema que eu fiz, só que no intuito de ser uma música evangélica. E é o seguinte, hoje acordei magoado, querendo desistir da vida, ninguém estava do meu lado e no peito tinha uma ferida. Então eu gritei ao Senhor, por que que me esqueceu? Por que que me abandonou? Será que não sou filho teu? Mas Deus é Pai e Ele é bom e veio em minha direção e perguntou, meu filho, por que tanta aflição? Fui eu quem morreu na cruz somente para te salvar? Tenha paciência, filho, sua vitória vai chegar. Levante a sua cabeça, retome sua direção, siga em frente, meu filho, você já é um campeão. Um abraço do Pedro Poeta, fiquem com Deus, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!